A gente faz sempre um monitoramento na rua Oeste, atrás da Igreja Santana, por conta de uma intensa divulgação por parte da população do tráfico de drogas que ocorria em uma daquelas residências. Agora, o detalhe da coisa que a gente tem aqui, o entorpecente, e o entorpecente sendo misturado ao pó, isso aqui é pó, pó comum, como você pode ver, isso aqui é um pouco da cocaína que foi apreendida, mas ela com certeza é misturada, trazendo prejuízo enorme de risco de vida para as pessoas que acabam sendo usuários e acabam entrando nessa amadilha do mundo das drogas. As duas, elas dizem que rotineiramente elas vão lá pegar drogas, hoje elas estavam, além de fazer o consumo, elas iriam curtir a noite com eles, lá tinha garrafa de uísque, tinha garrafa de cerveja, e por conta da situação aí, a noite deles hoje vai ser um pouco mais longa, vai ser apresentada aqui na central para a gente dar prosseguimento a essa prisão.